Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais um Analisando Operações. Bem interessante hoje, vamos falar de uma tela diferente, uma tela um pouco fora do convencional. Deixa eu explicar para vocês a tela aqui. Bom, basicamente ele tem aqui o SuperDom, tanto no mini dólar quanto no mini índice, menor até o SuperDom, a tela dele é um pouco menor. Ele usa um gráfico aqui de range de 10, que eu não faço a mínima ideia do que é, vou deixar para lá isso aí, depois ele conta o que é isso aí. Ele usa um Volume at Price aqui de um dia, para ver congestões e tudo, zero problema quanto a isso. Eu uso muito no mercado americano, mas ele usa aqui, não tem problema nenhum. É um reloginho ali para saber o horário de notícias e tudo, indicadores. Temos aqui um Times in Trades, o último negócio sai embaixo, padrão. Primeira linha do book fechado aqui, boletinha do mini dólar, ali é onde ele fica vendo a posição dele, quantos contratos ele está, qual preço médio ele está. Aqui temos um book aberto, com volume em cima de cada item, de cada preço ali, para ter uma noção de pressão, de lote, quantidade de lote que tem, preço e tudo. Uma boletinha ali do índice, vale lembrar que deixa longe porque índice opera por contexto, então não é uma boletinha que você fica o tempo todo clicando. Então é mais tranquilo. Rank das corretoras, temos aqui maior comprado, maior vendido, ali maior comprado, ali ele tem uma previsão do ajuste do dia ali, ele deixa ali, não sei porque ele usa, mas deixa ali. Então aqui temos o ranking dos maiores vendidos no diário, ranking dos maiores comprados no diário. Aqui a grade de cotação dele, com os itens padrões e aqui embaixo ele tem as posições dele, tá bom? Então uma tela até que tranquila, vale lembrar que o foco é aqui e uma hora ou outra fica transacionando entre o ranking, o super dom, né? E aqui ele usa um volume at price aqui, mas também eu não utilizo, mas também não vejo problema nenhum utilizar aqui no Brasil também, certo? Bom, mas vamos lá então, vamos falar com ele aí. É o Paulo? Fala aí Paulo, tudo bem? Estamos aqui preparados para mais xabal. Desculpa, eu não te ouvi Paulo, fala de novo aí, por favor. Estou aqui, estou preparado aqui para ouvir mais uma bronquinha. Mas já está nessa de que vai levar uma bronca? Alguma coisa sempre tem para melhorar, né? É, sempre, isso é fato, eternamente vamos ter, a gente vai ter coisas para melhorar. Mas me fala rapidamente, se apresenta aí, Paulão. Bom, eu estou com você aqui, mês que vem vai fazer um ano que eu comecei o tape reading. Eu já estava numa fase bem melhor, estava fazendo aí uns 3 mil, 5 mil por mês com tranquilidade. Aí eu tenho uma condição médica que é a epilepsia, eu tive duas crises mais fortes, tive que modificar a minha medicação, voltei para o negativo, estou agora nessa fase de recuperação. No mês passado fechei R$ 600,00 negativo e esse mês comecei a me acertar e fazer de novo as coisas direito, com a estabilização do remédio, que ele mexe com a parte cerebral, né? Mas você está bem, agora você está mais equilibrado, mais tranquilo? Não, estou bem. É normal isso, quando mexe na medicação, demora uns 40 dias para se reorganizar. Entendi. Nesse período, uma das coisas também que eu fiz, eu senti, eu preciso buscar ajuda. Nós falamos no outro dia o negócio de ser imparável, né? Que ser imparável é quem sempre está procurando uma opção. Então eu comecei também um trabalho com psicólogo de esportes, ele foi psicólogo do Chapecó. Ah, que legal. E ali nós começamos a fazer uma coisa voltada a essa coisa da técnica, de ter consistência, né? Nós fazemos muito paralelo com o jogo de tênis, porque é um jogo individual, né? Cada pessoa está sozinha na quadra. Então acaba fazendo muito paralelo ali com isso e estamos trabalhando para melhorar. Legal, legal. Ou seja, está buscando evolução sempre, né, Paulo? Acho que isso é bem importante. Eu sempre falo que se conhecer e conhecer a profissão que você está atuando é algo infinito. Você nunca vai parar de fazer isso. Então, todas as formas que você puder buscar de se melhorar. Mas você sabe que muito para isso você precisa aprender a reconhecer seus erros, né? Reconhecer que você é limitado, que você tem mais coisas a aprender do que você sabe. Então, acho que isso é bem importante, né? É, eu acho que a gente se perceber é uma das melhores coisas que acontecem. Porque a gente aí sabe a hora de parar, sabe a hora de continuar mais ou de ser mais agressivo. Tudo isso vem muito de auto-percepção. Você sentir que você está com condições de fazer aquilo ou se é hora de dar um passinho para trás. Legal, perfeito, perfeito. Que bom que você tem essa consciência aí, viu, Paulo? E principalmente, que bom que você não se deixou abalar. Porque, como você comentou, né? Você vinha de uma fase fazendo de 3 a 5 mil reais por mês, né? Ou seja, já estava, não sei se na totalidade, mas já pagando conta com o mercado. E de repente, por uma questão médica que você já vem, trabalha há um bom tempo, você teve que dar alguns passinhos para trás. A maioria, a maioria se frustraria e quando voltasse, queria voltar logo de cara fazendo de 3 a 5 mil. Você deu um passinho para trás e está novamente remando aí dentro do entendimento de que, assim, foi algo externo que fez você parar, mas que você já fez uma vez, você pode fazer novamente desde que você siga o processo e seja paciente com você, né? É, eu voltei, voltei a fazer algumas coisas, tem dias que eu fico só na conta simulada. Isso foi uma orientação também que eu recebi, foi assim, eu peguei e falei, acho que eu vou parar um pouco. Ele falou, não, não para não, pelo menos fica na simulada, pelo menos uma vez por semana, entra na conta real, você não pode perder esse ritmo. Legal. Então, inclusive nessa, vai aparecer ali, não sei se vai aparecer uma tela ali que eu vou olhar o resultado financeiro e eu desisto, aparece o resultado da conta simulada, que eu já tinha feito dinheiro na simulada e eu virei para a conta real quando saiu a notícia da Luiz Truss. Tá, perfeito. Perfeito. Bora lá, então? Bora lá. Então, vamos lá. Esse dia, essa operação aí foi no 20 do 10. Vamos ver aí o que o senhor aprontou aí, Paulão. Bom, o mercado está aí no... Deixa eu ver se eu paro aqui, parei. O mercado está aí no 2,460. É um mercado que aparentemente o dólar está em baixa, o índice está em alta ali. Você lembra qual que era o cenário desse dia, Paulo? Eu lembro, sim. Esse dia era um dia que era para ser mais morto, a gente não tinha muito drive para acontecer e já sabia que ia ter o discurso da Luiz Truss, mas o dia estava assim. Ah, a Luiz Truss ia falar às 9h30, né? Às 9h30 que ela ia falar. É. Aí o dia começou com o dólar em queda, a maioria das minhas operações no início do dia foram operações de venda. Desculpe. E aí, quando veio o discurso da Luiz Truss, a gente já sabia mais ou menos, a tinha estudado ali a possibilidade de como iam ser as coisas aqui, né? Então eu fiquei esperando ela falar a palavra resignação, que ela estava... E saí atuando. O mercado saiu comprador e eu saí comprador atrás do mercado. Minha máquina deu um pau, essa filmagem é depois do pau que ela deu, eu já estou mais no final do volume do movimento. E o... Para quem, para o pessoal de casa que não sabe quem é Liz Truss, Liz Truss era a primeira-ministra do Reino Unido e ela estava sendo pressionada a renunciar, tá? Então a gente estava esperando a qualquer momento que ela fizesse uma declaração e anunciasse a renúncia dela como primeira-ministra do Reino Unido. E foi exatamente nesse dia que aconteceu a renúncia dela. E o mercado via com bons olhos a saída dela, até porque ela veio com um pacote de estímulos ruim para a economia britânica, aonde ela queria fazer um corte agressivo de impostos, sem contraparte. Ou seja, vou cortar impostos, mas não vou achar outras receitas para cobrir o rombo desses impostos. Então o mercado estava meio em colapso ali e a renúncia dela foi vista como algo positivo. Então só para o pessoal se situar aí o que significa esse dia, tá? Então, bom, vamos lá então. Vamos ver qual o motivador dela. O motivador, em teoria, o motivador dela era o motivador de baixa para o dólar, certo, Paulo? Certo, isso mesmo. Beleza, vamos ver. O mercado está indo 46. Ó, você acabou de fazer uma compra, né? Isso. Tá, você fez uma compra ali de dois contratos, exatamente no 246. Por que você estava pensando em comprar, sendo que o motivador da list trans era o motivador de baixa para o dólar? Não, o motivador da list trans foi de alta. O dia tinha começado em baixa. O mercado via como positivo. Não, porque a Europa é de alta do dólar, né? O mercado viu isso como um estresse ali no momento, né? Entendi. Momentaneamente foi estresse para o mercado, mas lembrando que aqui o mercado estava bom, só estava positivo e o dólar estava negativo, certo? Certo. De manhã cedo o dólar estava caindo. Nesse horário veio o estresse da notícia. O mercado em si, ele olhava com bons olhos a saída da list trans, né? Até porque talvez pudesse reverter aquele pacote maluco dela de impostos. O primeiro movimento do mercado foi se preocupar, né? E acho que ao longo do dia o mercado depois foi... Se eu estou enganado, eu posso estar enganado, não lembro exatamente esse dia, mas se eu não me engano, depois ao longo do dia o mercado foi arrefecendo, a Libra ganhou força, o dólar começou a pesar ao longo do dia, certo? Acho que até as 11 da manhã, se eu não me engano, o dólar estressou. E depois disso o dólar virou e começou a desacelerar novamente. Isso. No momento ali que daquela coisa saiu, quem que vai entrar naquele momento de dúvida? Isso. Aí depois começou essa especulação. O mercado deu uma estressada. Aham. Isso. Não, perfeito. Então vamos lá. Você comprou dois contratos no 46 ali, né? Estou vendo que você já está no VendaESC ali para poder sair. O mercado está em cima do seu preço ali. Liquidez está vendendo. Ó, deram uma limpada ali. Você continua com dois contratos, colocou um stopzinho ali. Pegou um contrato seu no stopzinho, pegou no 48. Peraí, 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 peraí. Ué, cadê seu dom? Você escondeu o dom, é isso? Eu escondi o dom porque o dom me chama muita atenção e eu acabo não olhando para o timings e trades. Tá, vamos lá. Você escondeu o dom, mas você colocou um stop no dom ali, eu estou viajando. Não, não colocou. Eu botei um stop de segurança e agora quero manejar tudo pela boleta. Tá, então você não quer ficar olhando no dom porque o dom tira muito a sua atenção. Tira muito a minha atenção. E caso você precise alterar seu stop, você mexe aqui na lista de ordens? Não, eu mexo no dom, aí eu abro o dom de novo. Então, mas aí você tem o trabalho de ter que minimizar a tela ali e arrastar o seu stop e depois maximizar a tela de novo para ficar em cima do dom? É, às vezes eu faço, depois que eu já estou mais concentrado, eu consigo largar o dom lá, mas às vezes assim no início de operação e tal, eu prefiro fechar e me focar no... Às vezes não seria o caso do dom ficar numa outra tela sua para não chamar tanta atenção, mas você ter acesso direto a ele a hora que você quiser do que ficar com uma tela na frente? É só uma opção. Eu particularmente acho ruim você jogar uma tela na frente dele e você ter o trabalho de minimizar essa tela para aí sim ver onde que estão as suas posições. Porque eu achei que você tinha deixado essa tela aqui embaixo, essa segunda lista de ordens, para você alterar diretamente os stops ali. Não foi? Então, se você olhar lá no alto, tem uma pontinha do dom para fora. Sim, você clica em cima dele. Vou lá e clico em cima e ele já abre imediatamente. Tá bom, tá bom. É, o dom, né, muita gente, eu sempre falo isso, né, está atrapalhando, tira da tela. Perfeito, você cobriu ali. Eu só achei a logística de talvez voltar para o dom para alterar uma ordem, talvez seja ruim. Eu gosto de estar sempre muito rápido no clique, mas se não atrapalha, é ok. Ok. Mas realmente o dom chama mais atenção e o foco tem que ser o times in trades, não pode ser o dom. Então, perfeito. Bom, você sabe ali, vamos rodar aí, você sabe onde você entrou, você já fez uma parcial, então o preço médio está melhor. Colocou um stop ali no 42,5, stop de segurança, né, para não sair, ou seja, não tem risco de perder dinheiro na sua operação. O mercado está no 50. Mas olha o que me incomoda, Paulo. Pensa assim, o mercado está no 50, certo? O mercado está saindo negócio a 50, seu stop está no 42,5, cara. Olha quanto de dinheiro você está deixando na mesa caso o mercado volte. E nesse momento você tinha que estar pelo menos seu stop aqui, já que você não quer mexer no dom, vir aqui embaixo no sinalzinho de mais ali e subir seu stop. Seu stop no mínimo, para estar ruim seu stop tinha que estar no 45. Sim. No 42 ali você está correndo muito risco deixando dinheiro na mesa. Então tem que ficar esperto. Estou vendo que você está no compra bid, você está pensando em aumentar a mão no compra bid? Então, um segundo antes eu estava no zerar ali, mas aí eu achei que a intenção do mercado está forte, ele está subindo com velocidade e eu fiquei com um pouco de vontade de que se ele subir ia aumentar a mão. Ok, aumentar a mão, mas no compra bid? Ah, mas é porque eu já tinha feito todo o meu valor da semana, então para mim nesse dia assim, ou pega a minha ordem ou não vou entrar no risco para me arriscar perder dinheiro no dia. Então, Paulo, mas está errado esse pensamento, viu Paulo? Por que está errado? O compra bid lembra, né? O mercado pendura uma ordem no melhor preço de compra, certo? A questão de pendurar uma ordem, você tem que esperar o mercado voltar e te pegar. E quem garante que ele vai voltar, te pegar e continuar subindo? Lembra que a gente é reativo, Paulo. Quem opera fluxo, e mercado tem que ser assim, você é reativo ao movimento que você confia. Não simplesmente comprar bid, você pendura uma ordem e espera a sorte do acaso, o mercado vir pegar você e continuar a seu favor. A chance disso é muito baixa. A chance dele vir pegar a sua ordem e continuar voltando contra é gigantesca. Então, independente se já tinha batido a meta da semana, do dia, do mês, o certo é certo. Só se o mercado decidir vir me pegar aqui, não, está errado. Ele pode decidir vir te pegar, continuar andando contra você, você congelar e se devolver a sua meta do dia, da semana ou do mês. Então, tem que, nesses casos, tem que ser atitude. Ou você quer estar dentro ou você não está. Ou você confia no movimento ou você não confia. Não tem essa de desculpa, ah, porque eu já bati a meta do mês, ah, porque eu não sei o quê. Você bateu a meta do mês, você não precisa estar operando, se você quisesse. Então, se você decidiu operar, opere como você opera todo dia. Opere com a atitude que você tem todo dia. Não, ah, vou operar aqui, se nada. É aquela tipo de coisa. Você está com a meta do mês, que é um perigo. Por que é um perigo? Porque você não quer devolver ela, certo? Certo. Então, aí numa dessas, você pendura ali, o mercado vende, pega, começa a vir contra. Aí você fala, puta, meu, estou começando a devolver um pedaço do meu meta do dia ou do meu meta do mês. Vou esperar só voltar até os 50, aí eu zero. Aí o mercado continua vindo contra, continua vindo contra. E a hora que você vê, você está devolvendo 10% da sua meta. A hora que você vê, você está devolvendo 20% da sua meta. Você não zera mais, cara. E a hora que você vê, sabe o que acontece? Que eu tenho certeza que quem está assistindo já aconteceu muitas vezes. Você devolve um mês num dia. É, você devolve um dia, acontece mesmo. Por causa de uma falta de atitude que você teve no momento ali que era só ter uma atitude a mais. Ou de não fazer, ou de ter a atitude de entrar quando você confia que tem que entrar. Não essa de, ah, vou pendurar aqui e vou esperar o mercado vir me pegar aqui. Então, é só uma coisa para pensar, Paulo. Acho que é importante isso. De você, ou você quer fazer algo ou você não quer. Não tem meio termo de, ah, se o mercado decidir vir me pegar aqui, tal, porque eu já estou com a meta do mês. Desculpa, isso não existe. Literalmente isso não existe. Está bom? Está ótimo. E vamos lá. O seu preço médio está bom. O mercado está no 51,5. Você não mexeu no seu stop. Estou puto com isso aí. Estou puto ou não? Estou incomodado com isso. Porque você não está protegendo o seu capital como você deveria. Vamos ver ali. Você cancelou o seu stop ou é impressão minha? Eu botei uma venda, ele não pegou e eu cancelei a venda. É, eu percebi isso, mas você cancelou o stop. Você deu um cancelar ali, cancelou o stop e tudo. Você cancelou a venda e o stop. Não sei se você percebeu isso. Quer dizer, desculpa, eu não botei a venda. Eu botei a compra bid, não pegou. Aí eu cancelei as ordens para comprar com o ESC. Tá, beleza. Aí você zerou, mas você acabou comprando ali. Você comprou no 51,5. Isso, mas comprei com o ESC. E aí eu já vou direto para o venda. É, o ESC é como se fosse comprar mercado. Perfeito, perfeito. Mas você viu que você está sem stop, né? Sim, estou sabendo disso. Tanto que eu já fui ali para o venda ESC. Vamos ver, comprou no 51,5. O mercado está ali 51,5, 52. Achei que você ia esperar o 53,5 para fazer essa compra. Comprou em cima do 50 ali. Está passando calor agora, nessa operação, né? Porque o seu preço médio geral ainda está bom. O seu preço médio está lá no 47. 48, vai. Mas me incomoda aí que você está sem stop. Mas vamos ver, beleza. Aceitou, stopou a operação nova. Perfeito. Isso é muito importante, né, Paulo? Você está com um lote que você estava carregando lá embaixo, com preço médio bom. E você tem uma operação nova. Essa operação nova tem stop. Curto. A outra não. A outra tem mudança de cenário. Então, perfeito. Só que, ó, seu preço médio está lá embaixo no 45,5, né? E o mercado está no 50. Ok. Onde está seu stop aí? Ah, você zerou tudo. Acabei de fazer isso, por favor. Não, na sequência zerou tudo. Perfeito. Botou o dinheiro no bolso. Mas percebe quanta coisa tem, só nessa operação que você fez, quanta coisa você tem que pensar? A questão de querer entrar, compra a bid, a questão de não melhorar o stop. Tudo isso é muito importante. A questão de eu não entraria ali no 50 que você entrou, você sabe que é uma região que briga muito. Eu esperaria o 53,5. Então, tem uns detalhezinhos ali que você pode prestar mais atenção e talvez não fazer aí, tomar cuidado, tá? Acho que é bom depois ir anotando esses detalhezinhos aí que vão ser importantes aí, tá? E aquele de compra a bid, cara, inaceitável, tá? Inaceitável. A desculpa que você deu é o mais inaceitável ainda, porque essa desculpa, ela te dá quase que um alvará para você fazer merda, tá? Porque entra naquela questão, não, eu estou com a meta do mês, então eu não vou arriscar. Mas você está arriscando, porque se o mercado vem, te pega e continua vindo contra, se você estopa, você está perdendo parte do lucro que você já tinha. Se você não estopa, você está perdendo uma parte maior ainda do lucro que você tinha. As duas vão te deixar chateado. Então, ou seja, ou você tem a atitude de falar, puta, a hora que a gente chegar no 53,5, eu vou atuar por isso, por isso, por isso, por isso, ou fala, cara, não vou atuar porque eu vou ficar com esse unzinho só porque eu já estou com a minha meta do mês no bolso, o que vier aqui em cima desse unzinho com o preço médio está bom, está show de bola, tá? Então, você tem que ter atitude dos dois lados, de não fazer e de fazer, mas ambas tem que ser uma atitude direta, tá? Sem desculpa ou sem se, tá bom? Tá ótimo. Beleza, vamos lá. Olha lá, já está com uma graninha no bolso, show de bola. Ó, próxima operação, 9,53 até 10. Essa é mais longa, essa operação um pouquinho. O mercado está ali no 43. É a sequência dessa, né? Então, o mercado voltou um pouquinho, né? É, exatamente. Ó, o índice está ali 1% de alta, o dólar 0,73 de alta. Cara, esse compra bid seu está me matando, cara. Tudo você entra no compra bid? É, esse dia praticamente tudo eu fiz compra bid. Agora eu entendi a sua compra bid lá, você só entra em compra bid? Você não entra no mercado porque não quer pagar spread? Não, eu entro no mercado, mas nesse dia eu decidi que ia entrar dessa forma. Mas quando eu estou ainda atrás de meta, eu entro no mercado. Ô, Paulo, coloca uma regra na sua vida. Compra bid e venda a ESC é para sair da operação, não para entrar. Tá? Compra bid e venda a ESC é para você não pagar spread e dar saída. Não para você entrar. Para entrar você tem que ir junto com o fluxo, você analisa e tal, é reação ao que está acontecendo. Agora essa de toda a operação que você for entrar, você pendurar a ordem para entrar, não existe, Paulo. Não existe. Isso vai dar muito problema ao longo do tempo para você. Bota na sua cabeça, quero entrar no mercado, eu tenho que garantir que eu entro. Entra mercado. Compra mercado ou compra no ESC, venda mercado ou venda no bid. Agora essa de compra bid e venda a ESC é para você sair de uma operação. Guarda isso na sua vida, para você sair, fazer parcial ou sair da operação toda, não para você entrar. Se não se vira um costume, você vai ver só. E o pior sofrimento que tem é quando você está confiante em uma operação, você não entra no mercado, você pendura, o mercado vai embora e você fica pendurado. Aí você fica puto, aí você vai querer correr atrás do mercado. Segunda coisa que vai te deixar puto é, compra bid, pendurou, mercado veio, te pegou e veio caindo contra a sua operação. É outra coisa que vai te deixar puto. Então compra bid e venda a ESC é para sair, não para entrar. Certo? Guarda isso. Importante. Vamos lá. Você comprou aí no 45. O mercado está... Não entendi muito por que você entrou no 45. O mercado estava meio parado aí e tal. Tinha umas comprinhas e tal, mas... Não vi muito sentido. O mercado está meio parado aí e tal. Eu acho que eu fui meio lento. Tanto é que você não está confiante que você já saiu, você já saiu com uma ordem ali no 46, né? Isso, eu já fui... Eu vi que o mercado não estava andando e eu fui jogando fora. Beleza. O mercado foi para 48, 49. Ó, outra compra bid para entrar. Puta que pariu, hein, Paulão? Hã? Estou meio bravo com você já. Porra, compra bid não, pô. Compra bid é para sair. Ainda vou ouvir muito isso nesse vídeo. Beleza, você entrou no 48,5. O mercado já está saindo o negócio a 47,5. Está lento o mercado, 47,5 com 48. 47 com 47,5. Percebe o calor? Se o mercado voltou é porque ele quer voltar um pouco. E aí você volta junto com o mercado e passa calor junto com ele. Na operação anterior você foi estopado por isso. Você entrou no bid e o mercado voltou. Você entrou no ESC até, mas o mercado voltou. Até porque onde você entrou ali não era muito aonde deveria entrar. Mas vamos lá. Você está comprado ali, você comprou mais um no 48,5. Seu preço médio está no 46,25. O mercado está ali no 48,5, 49. Eu vi que você colocou um stop ali e pegou você no 47,5 no mini. Perfeito. Ok, saiu com o lucrinho ali. Ok. Mas mesmo assim, eu ainda insisto. Daqui para frente, cara, entra mais a mercado. Usa o compra bid e vende-se para sair da operação. Novamente, você colocou dois ali e fica ali entre o compra bid e o compra ESC. E comprou mais uma vez em cima dos 50. Qual que é essa ansiedade em cima dos 50, Paulão? Agora foi, que é a segunda vez. Então, estava crente que o mercado ia romper, porque ele já vinha agressivo para cima. Você fez uma parcial bacana ali. O PM foi para o 47,5. Está sem stop. O mercado está no 5,5, 5,6. Onde que deveria estar seu stop aí, Paulo? Ah, meu stop tinha que estar pelo menos 3 a 5 pontos para baixo do valor. É. Pelo menos um 5,2 ali, você tinha que ter um stop ali. Mas beleza, vamos lá. Comprou mais uma 56,5. Você percebeu o que você fez? Você comprou na hora dela na boca. O Morgan bateu ali. O Morgan continua batendo. Você não estopou a operação. Vale lembrar que você comprou em 56,5. O mercado está no 53. O Morgan claramente batendo ali. Tudo bem que ele está meio sozinho. Mas ele continua forçando o mercado. Você não estopou. Não, eu estou... Lembra. A outra operação, ok. Você até não estopar, porque ela estava com preço médio bom. Essa operação inicial, você tinha que ter estopado rapidinho. Mesmo que você entrasse de novo depois. Mas você entrou lá no 56,5. E o mercado agora deu uma puxadinha, mas continua, 5,5, 5,3. O que acontece? Você acabou estopando os dois lotes ali. Vou dar a primeira impressão que eu tive nessa operação aí. Eu sinto você meio afobado em alguns momentos e meio arrependido em outros. Por exemplo, você entrou ali no 51. Deixa eu ver. 50... Cadê a operação? Entrou no 51. Eu não teria entrado ali. Eu teria entrado no 53,5, mas show de bola. Você entrou, o mercado deu aquela esticada. Você fez uma parcial no 4,5. Perfeito? Seu PM foi para 47. 47, 47,5. E o mercado continuou na região do 56 ali. Primeira coisa. Antes de você pensar em entrar em uma próxima operação, Paulo, você teria que ter feito o quê? Parcial. Não, a parcial você já tinha feito. Você tinha feito. Lembra que você entrou no 51 e fez o parcial no 54,5? Puxar o estope. Exatamente. Você colocou o estope, aquela operação está protegida. Certo? Aí você está tranquilo para pensar na outra, que no médio para frente, que você poderia fazer. E aí o que você fez? O mercado chacoalhou, chacoalhou, você não colocou o estope, não colocou, limparam ali, você foi lá e comprou no 56,5. A hora que você comprou no 56,5, na hora, mas não saiu um tique acima do negócio a mais que você fez. Morgan começou a vender ali, começou a vender. E nessa hora, essa operação, automaticamente você tinha que ter zerado. Nem pensado, zerado. Aí você poderia pensar na próxima operação. O que acontece? Você não tinha estope, você viu o Morgan batendo, batendo, deixou voltar 3, 4 pontos contra a sua operação, que é aí que você falou, puta, ferrou. Aí que você zerou a operação inteira. Então, quando você não tem atitude de um lado, você não tem de outro. Quando eu falo para você que essa questão de entrar mercado é uma atitude que você toma, essa falta de atitude para entrar mercado te vira uma falta de atitude para sair a mercado também, para estopar uma operação rápido como deveria. Então, vale lembrar que quando a gente opera fluxo, a gente é reativo a tudo. A gente reage o tempo todo, tanto para entrar quanto para sair da operação. Claro, tem operações que a gente pode usar o compra bid, venda a ESC, mas tem que estar pronto também que se o movimento for rápido contra a gente, a gente tem que sair o mais rápido possível e ter que ter atitude para isso. Mas a atitude não pode ser no desespero, tem que ser atitude pensada. Porque o que acontece? O que você fez aqui, você saiu zerando toda a operação depois, por quê? Porque você viu que você estava devolvendo o lucro da operação anterior também. E acho que devolveu até, acho que você saiu no zero a zero nessa operação. Não, saiu no zero a zero ali. Vou ser sincero, mas eu vou tomar bronca, já sei. Eu estava disposto a sair no zero a zero porque é aquela coisa, eu estava me sentindo com um colchão ali já feito, sabe? Já tinha ali, não, hoje eu posso arriscar sair no zero a zero. Era essa a minha situação. Aí vem uma pergunta, se você está tranquilo, está com colchão, por que você está clicando? Saca? É uma pergunta que você tem que responder, porque enquanto você está clicando, Paulo, você está se colocando ao risco, certo? Então, se você está se colocando ao risco, você precisa estar disposto a devolver parte do seu lucro, mas com o objetivo de ter uma recompensa por estar se colocando nesse risco. Se você está se colocando nesse risco e aceitando um zero a zero, está muito errado, porque esse zero a zero pode virar 5, 10, 15% do seu lucro, ou mais até. É, nesse dia eu entrei para fazer de novo aquela coisa, entrar no jogo real, me treinar no jogo real. Perfeito, perfeito. Mas você não estava com a sua meta feita do mês, da semana, não sei? Da semana, estava com a meta feita da semana. Então, ou seja, se você aceitou entrar no jogo, entrou e ir para real, tudo, você tem que ter um objetivo claro para isso, uma proteção clara. Pensa assim, você não pode entrar para o mercado para fazer, se não for para fazer o que você vai fazer todos os dias. É esse pensamento que tem que entrar na cabeça. Eu tenho que entrar no mercado para fazer o que eu, sabe, para treinar o que eu vou fazer todos os dias. Não o que eu vou fazer depois que eu bati minha meta, ou o que eu estou... Então, senão, não é treino. Sabe? Então, você tem que entrar com o objetivo, com clareza, com atitude, para fazer as coisas como você vai fazer todos os dias. Não hoje que eu estou com a meta, eu vou entrar ali e tal, só bater uma bolinha e semana que vem eu entro mais sério. Não, é sério todo dia. Isso aqui não é brinquedo. Todo dia é dia. É dinheiro que está em jogo ali. Um vacilo que você dá ali, você está devolvendo dinheiro, cara. E depende do nível que você devolve dinheiro, ou o que você faz de cagada, fode o seu psicológico. É, eu estava bem confiante de fazer o stop na mão. Isso foi uma coisa que eu tinha para mim. Quando eu tiro o stop, ele tem que ser na mão. Tem que ser feito de forma técnica. Eu entendi, Paulo. Mas a questão é a seguinte. Se você se dispôs a estar dentro do mercado, o mercado esteja para valer. Esteja para fazer o que você vai fazer todo dia. Entendo. Entendeu? Entendo. É nisso que eu quero dizer. Ok, que bom que você está com o stop, mas assim, você devolveu o dinheiro. Você estava com o dinheiro, tomou a atitude errada, devolveu o dinheiro. É isso que eu quis. Não protegeu o capital que você já tinha feito. Porque é uma coisa, você, ah, entrei na operação, o mercado não foi, não foi, saí no zero a zero. Ok, você não tinha feito nenhuma operação, você percebeu que o mercado não estava para aquela operação, você saiu no zero a zero. Agora, uma coisa é, você entrou na operação, o mercado te deu o dinheiro, você estava bem, você não protegeu e devolveu no zero a zero. Aí, não concordo, está errado. Entendeu? Está, está certo. É como se fosse o stop, você devolveu o dinheiro. Entendeu? Correto. Entendi. E o mercado está indo 5,4, 5,6, você está zerado. Não tem nenhuma ordem mais. Nessa hora, se eu não me engano, eu vou olhar panorama, vou olhar mercado americano, vou refazer o meu panorama para ver como eu continuo. Perfeito, perfeito. Mas, olha, ele comprou mais 2 a 56,5. Nesse momento, eu estava bem confiante que havia morrido. O Bradesco deu uma limpadinha ali, e o BS também limpou, mas o mercado está ali 54,5, 55. Querendo ganhar força ali, os comprados, ganhando um pouquinho mais de força, já não tem tantos vendidos querendo forçar ali. A liquidez é a quarta maior comprada, está dando uma realizadinha ali. O BTG, cadê o BTG? O BTG está vendido, é o quinto maior vendido ali, está dando uma forçadinha. Opa, cadê a parcial? Ué, você está com 2, está querendo comprar mais 2, não compra a BID ali? Não, mais 1. É, mais 1, quer dizer? Estou querendo encher mais a porta. Beleza, fiz uma parcial no 62. Olha que interessante, você comprou no 56,5, perfeito. O mercado deu uma esticada, você fez uma parcial, pegou no 62, excelente sua parcial, excelente. Seu preço médio foi para 51. Cadê o stop? É, eu estou querendo ainda, na hora que ele desceu um pouquinho, botar mais um contrato. Ok, pergunta de novo. Cadê o seu stop da operação primária, que é o que está com preço médio bom? Cadê a proteção de parte desse lucro? Não, não fiz a máquina, não fiz a máquina. Saca coisas que, lembra que você está aqui para apanhar mesmo, né? Está aqui para tomar umas porradas e pensar em detalhes que você deixa passar, detalhes que são importantes ao longo do tempo. Eu vou precisar melhorar ainda a minha relação com o dom, porque hoje se eu olho ali para o dom, Então, lembra que desde o começo eu falei, puta, mas esse negócio de colocar uma tela em cima do dom ali, ela te impede de você voltar para o dom e arrastar um stop, colocar um stop. Você tem medo de olhar para o dom? Sim, porque o dom me atrapalha. Se eu olhar a minha primeira filmagem, o dom me atrapalhava demais. Então, não, legal que você tem isso, mas assim, você podia deixar o dom em outra tela, mas que fique fácil acesso ao mouse. Não precisa ficar de fácil acesso visual, mas de fácil acesso ao mouse. Porque aí você vai lá, coloca e volta para o Times in Trades, entendeu? Melhor do que você fazer isso aí, porque para mim, claramente, você não coloca o stop porque você não quer tirar a janelinha ali, colocar o stop e depois voltar a janelinha de novo. Isso que vai te tomar tempo. E aí você acaba ficando nu. Entendeu? Você não tem stop, você não tem proteção do seu lucro ali. Tem que tomar cuidado com isso. O mercado ganhou força ali, 62,5, 63. Está querendo comprar mais um no 63 ali, né? 63,5. Isto. Não, acho nem um pouco errado você aumentar a mão aí, tá? Eu acho que eu faria a mesma coisa, comprar mais no 63,5, só acho que você está sem stop. Olha, liquidez batendo ali, continua dando uma forçadinha na venda. Ó, perfeito. Zerou um contrato. Ó que beleza, ó. Seu preço médio está ali no 49,5. Cadê a porra do stop? Mercado 64,5. Seu PM no 49,5. Perfeito, está lindo. A operação está perfeita, só não está protegida. É, realmente. Então, pensa um pouco mais nisso, tá? Ó, mercado 65,5 foi perfeito. O preço médio que você fez para frente ali, 63,5 com 65. Melhorou-se o preço médio. Está certinho. 67,5 aí, talvez seja interessante para aumentar a mão mesmo. Só que, ó, liquidez vendendo bem ali, ó. Sozinha, mas vendendo bem, ó. BTG vendendo com ela, né? Você tinha que estar com stopzinho aí, pelo menos, ó. Mais uma vez, entrando numa operação, pendurando. Ó, ó. Ó, o que eu falo para você, ó. Você entrou pendurando, Paulão? Você entrou pendurando, tá? Você pendurou ali no 65. Ok, voltou e pegou você no 65. E veio parar no 63,5. O mercado, quando ele dá uma voltadinha, não é ele voltou porque, ah, puta, esqueci o Paulo lá, deixa eu pegar o Paulo para a gente continuar subindo. Não, ele volta porque tem gente querendo vender, tem respiro, tem uma série de coisas. E vai te fazer passar calor naquela operação. E vale lembrar que a gente, quando quer entrar numa operação, a gente entra no mercado por quê? Porque a gente fica olhando como que eles estão interagindo, como que está a movimentação dele, como que está a atitude dos players, como que está a parceria dos players, e a gente reage junto com eles. Nesse caso, aí você não está reagindo, cara. Você está no achômetro aí. Isso é ruim. A gente não está no mercado para achar as coisas. Ou eu sei, eu não sei. Eu estou vendo, eu não estou vendo. Você comprou mais uma no 64,5 ali. Olha que interessante. A anterior você entrou pendurado. A que começou a voltar atrás, você entrou no mercado. Eu reparei isso agora também. Então, para você pensar aí. E olha como você piorou o seu preço médio. Ele foi ali para o 56. Aí você vendeu uma ali. 66, ok. Você está com uma só. Beleza, está com uma. O preço médio é 47. Você fez, fez, fez. Ficou praticamente com o mesmo preço médio. Mas beleza, vamos lá. 67,5. Proteção nenhuma, zero. Stop, né? Beleza, pendurou ali para sair no 67,5. Beleza, zerou tudo no 66,5. A operação foi boa, certo? A operação não foi ruim. Foi bem boa. Você aproveitou. Acho que a única, dois detalhes. Não colocou Stop novamente. Acho péssimo isso. E não entrou ao mercado quando deveria. Acho que tem que entrar no mercado, tem que ter a atitude de entrar no mercado. Do resto, a operação foi boa. Entrou, fez parcial, fez preço médio para frente, foi confiante na operação. Eu acho que tem que trabalhar essa questão do dom. Eu aconselho, como você tem várias telas, coloque o dom em outra tela para não ficar visualmente ali. Mas que dois dias aí que você coloca em outra tela e se acostuma onde ele está, justamente para você gerenciar melhor essa questão de Stop. Bota o Stop de confiança e continua atuando no mercado ali, que vai ser positivo para você. E entra no mercado, tem atitude de atuar no mercado. Tá. Perfeito. Você saiu no meia-meia ali, o mercado está enroscando no meia-meia. Foi ótima a operação. A operação em si foi ótima. Tem os detalhes ali da operação que não foram tão interessantes. Eu acho assim, Paulo, acabou, né? Acabou. Acho assim, excelente, você tem atitude, você sabe fazer parcial, você sabe trabalhar mercado, você sabe olhar para o mercado. Pontos negativos, não coloque Stop porque você está brigando com o dom ainda, isso é ruim. E a outra coisa que eu, a minha tentaria muito, mercado você, quando você quer entrar no mercado, é a mercado. Ah, mas eu pago esse prédio. Quando você está certo, você está certo. Então se preocupe em pensar por que você está entrando. Essa confiança você tem que ter. E quando tiver a confiança, entra no mercado e reage com todo mundo. Essa coisa de ficar pendurando ainda vai te maltratar. E essa questão do Stop, e também, tanto para entrar na operação na primeira vez, quanto para fazer um médio para frente. Sempre entra no mercado. Comprar BID, venda ESC, é para você sair de uma operação quando está com spread e tudo mais. E use Stop, cara. Use Stop de segurança. Principalmente em operações boas. Você está trabalhando bem o mercado, você fez a leitura correta do mercado. Mas você não protegeu como deveria o seu lucro. Teve a operação que você saiu com um lucro muito reduzido, que foi a primeira, se eu não me engano. Teve a operação que você estava com um lucro bom, você aceitou sair no zero a zero, porque gerenciou mal a operação. Então, são detalhezinhos que você tem que levar em consideração. E o Stop também, super importante, cara. Super importante. Tá. Vou mexer lá no Dom, para ver se aperfeiçoa. Perfeito. Perfeito. Mas do resto, você está de parabéns, cara. Está de parabéns. Acho que evoluiu bastante. Eu, particularmente, gostei muito da questão que você citou, que assim, poxa, cara, eu vinha muito bem, aí eu tive que mudar meus tratamentos, isso mexeu um pouco comigo. Você soube dar um passinho para trás, mesmo tendo aí um meizinho negativo, o mês passado, mas você deu um passo para trás e está reconstruindo tudo de novo. Sem aquela ansiedade, sem aquela coisa, não, eu preciso voltar a fazer o que eu estava fazendo. Você vai voltar porque você já fez, você sabe a capacidade que você tem para isso, mas você sabe que vai ser gradual. Então, isso é muito importante para quem quer ter uma vida longa dentro do mercado, quer uma profissão longa dentro do mercado. Que isso aí é um pouco de humildade, isso aí, um pouco de conscientização. E mercado é constância, é sempre constância. E a constância, ela tem altos e baixos, mas na média, depois, você vai perceber que você tem um ritmo definido. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que esse ano que eu passei aqui, me trouxe bem essa coisa de dizer, eu fiz e posso voltar a fazer. Não tem desespero para fazer isso amanhã já. Eu tenho bastante tempo para voltar no ritmo que eu estava. Se eu não estiver no prejuízo, pode demorar o tempo que demorar. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que assim, Paulo, você é novo de mercado, mas você é um cara que já é consciente com o mercado, isso é muito importante. Está buscando equilíbrio, tanto de técnica, mas também o equilíbrio emocional, que isso é muito importante. A gente tem que aprender a se controlar, se conhecer cada vez mais. Ainda mais você que usa alguns remédios, isso faz parte, mas você está buscando equilibrar tudo isso. Então, assim, perfeito. No que a gente viu aí, para mim, são detalhes técnicos que você tem que ajustar, que vai ajudar você a melhorar a sua efetividade. E vai se proteger mais. Quer colocar o stop? Então, o Dom, coloca em outra tela, cara. Atrapalha ali? Coloca em outra tela, mas que fique fácil o acesso ao mouse. Você virou, colocou, voltou, focou ali, entendeu? Acho que isso é bem importante. Precisa arrastar ele, o mercado continua aí no meu favor, vou lá dar uma arrastadinha, voltei, focar no times in trades. Acho que isso vai ser bem importante para você. E outra, atitude, entra mercado. Entra mercado, não fica nessa de comprar bid ou venda a ESC para entrar na operação. Comprar bid, venda a ESC é para sair da operação e mesmo assim você tem que ficar atento, porque você não pegou, você vai lá e zera a mercado, isso aí. É, está certo. E queria te agradecer. Fala, fala aí, pode falar. Vou anotar bem as coisas ali, porque é uma consultoria muito boa, viu? Eu sempre falo isso aqui, Paulo, é para a gente pegar os detalhes. As coisas grandes a gente enxerga. As coisas pequenas tem que alguém de fora enxergar, porque tudo vira hábito quando a gente faz todo dia. As coisas boas e as coisas ruins. Então, e quando vira um hábito para a gente, aquilo faz parte do seu dia a dia, esteja certo ou não. Então, a ideia do Analisando Operações é você perceber que assim, cara, alguém de fora olhando coisas que eu não enxergo. Olhando detalhes que eu deixo passar. E é os detalhes que vão fazer a diferença no longo do tempo. Então, eu te agradeço pela disponibilidade de estar compartilhando a tela com a gente. E espero ter ajudado, espero que você anote, pense sobre esses detalhezinhos que vão ser importantes. E não só para você, o pessoal de casa também. Tenho certeza que muita gente que está vendo já passou por isso ou passa por isso e isso passa despercebido, cara. Parece que não, mas você desliga e passa despercebido essas coisas. Então, tem que dar a ênfase certa para isso. Com certeza. Somente quando a gente já está mais tranquilo, às vezes a gente deixa de descuidar algumas coisas que precisa cuidar, né? Exatamente. Exatamente isso. É. Paulo, mais uma vez, obrigado. Eu espero de coração que isso te ajude. Daqui a um tempo você volta para a gente analisar uma nova tela sua e você voando aí. E claro, tendo atitude, se protegendo, protegendo seu capital e tudo mais. E lembra de uma coisa importante. Ah, eu estou com a meta da semana batida, então por isso que eu estou aceito. Não, não. Você está com a meta batida, você tem duas atitudes. Ou você entra para jogar de verdade ou você não entra. Tá? No meio termo não existe para mercado financeiro, tá? Lembra sempre disso. Tá ótimo. Certo? Ok. Obrigado mais uma vez, Paulo. Pessoal de casa, espero que tenham curtido. Deixa seu comentário aí, né? Comenta o que você achou, se vocês cometem esses erros também. Dá seu like, né? Dá seu like, é importante para esse vídeo ganhar cada vez mais relevância aí, para que chegue a outras pessoas e ajude outras pessoas. E também compartilhe com os amigos, joga nos grupos. Acho que é sempre muito importante, sempre tem um aprendizado, né? Toda terça-feira tenho analisando operações e sempre tem um aprendizado novo, diferente aí, para todos os níveis, tá bom? Então, um beijo pessoal de casa. Obrigado aí pela audiência de sempre. E, Paulão, obrigado mais uma vez aí. Sucesso, meu. Voa, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço, pessoal. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite.